Primeiro tempo de jogo, vale o título da Recopa Sul-Americana. Lara na cobrança para a marca do pênalti, a cabeçada! GOOOOOOOL! É da LDU, espínola de cabeça! Espínola cabeceando de longe! A bola passou por muita gente, atrapalhou a cabeça! Gol, Lauro! A LDU marca antes dos 10 minutos no primeiro tempo! Espínola! 1 para a LDU, 0 para o Internacional! Lédio Carmona! Erro de colocação na defesa, olha lá como o jogador se desloca! Ninguém sobe nele, a cobertura não aconteceu! Ela passa pelo Danilo Silva! Pois é, o Danilo Silva, a repetição, ele consegue se antecipar, ele foge a marcação e ninguém vai ao alcance dele! Um erro de posicionamento! Tudo bem que tem méritos também, o Carlos Espínola! Agora a defesa do Inter falhou coletivamente nessa bola! 1 a 0 para a LDU! Gol de espínola! O torcedor pediu uma falta, bola bem trabalhada nas costas do Danilo Silva! Clara pede o cruzamento! Tem cruzamento! Bieler de cabeça! Gol! É da LDU! Bieler de cabeça! Subiu o artilheiro que adeceu no canto de Lauro! Bieler, 2 para a LDU, 0 para o Internacional! Lédio Carmona! Quem subiu com ele? Ninguém! O cruzamento foi bem feito, a jogada pelo lado do campo, bem feita! Agora o que eu falo, a defesa está muito mal no jogo, muito mal postada! O Bieler não é nem um jogador alto! Não chega a ter 1,80m! Cabelo cheio sem chance para o Lauro, olha lá! Ninguém! Quem aparece lá em cima do Bieler? Chegou atrasado o Dani Moraes! Aí fica complicado, o meio campo está tentando jogar agora, o da Alessandro, o Nilmar aparecendo no jogo, quando o Inter começa a entrar na partida, mais uma falha da defesa! Tem ainda a possibilidade do Bolanhos, jogador que o Lédio pedia no primeiro tempo, o Lédio falava que pensaria na utilização do Bolanhos! Olha a chegada da LDU! Gol! É da LDU! Vera! A bola desviou e traiu o goleiro Lauro! Vera faz o terceiro gol da Liga Deportiva Universitária! 3 LDU, 0 Internacional! Lédio Carmona! Agora só milagre, né, Luiz? O jogo já não estava legal para o Inter, o time errando demais, a defesa falhando muito, ainda aparece essa dose extra de azar para atrapalhar o time, a bola desvia e mata o Lauro, não tem mais o que dizer, tudo errado! Mesmo quando o Inter tenta fazer o certo, acaba dando errado! Toca em Dani Moraes e trai Lauro! Vera faz o terceiro gol da Liga! Música